Amigos internautas, novembro chegou e aqui no Maranhão, diferentemente da clássica canção do Guns N' Roses, o que se espera para este mês não são necessariamente as chuvas de novembro, mas a definição do nome que vai representar o grupo abancado no Palácio dos Leões na sucessão governamental do próximo ano. O start do processo para a escolha teve início em julho, quando, em reunião com o governador Flavio Dino, os líderes partidários que integram a base do governo estadual aprovaram uma carta compromisso com os critérios que balizariam a escolha. Nome melhor colocado nas pesquisas, nome que tiver maioria no colegiado de partidos que formam o governo de Nista e reunir as melhores condições de dar prosseguimento a ações do atual governo do Maranhão. Cientes destes critérios, quatro nomes se apresentaram para a disputa interna. O vice-governador Carlos Brandão, o secretário da Indústria e Comércio Simplício Araújo, o senador Everton Rocha e o deputado federal Josimar de Maranhãozinho. De lá para cá, o grupo encolheu. Dos 15 partidos de outrora, quatro pularam fora. PTB, que sob o comando da deputada Mikael Damasceno enveredou para o bolsonarismo, PL, Patriotas e Avante, liderados por Josimar, que, se sentindo preterido, rompeu com o governador. De modo que a finalização desse processo vai exigir maturidade de todos os líderes envolvidos, sobretudo porque, para resguardar a unidade do grupo, a escolha terá de estar fundamentada naqueles critérios da carta compromisso. Do contrário, pegando uma metáfora usada pelo atual mandatário maranhense, as abóboras se dividirão, comprometendo de morte a unidade do grupo. Sigamos em frente com força e fé.